Hoje é dia de barra, eu vou cair na zoeira Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar Pego meu carro, paro no posto e já abro uma gelada Se tiver mulher sorteira, arrasto tudo lá pra casa Tá bombando a festa na casa amarela Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar O carro tá socado, o som já tá ligado Dez pra cada homem e não para de chegar Tá bombando a festa na casa amarela Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar O carro tá socado, o som já tá ligado Dez pra cada homem e não para de chegar E pra ferver a festa, Munhoz e Mariano convidaram dois amigos Chega pra cá, Fred e Gustavo Munhoz e Mariano, a gente tá chegando E bora moçada, vem! Hoje é dia de barra, eu vou cair na zoeira Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar Pego meu carro, paro no posto e já abro uma gelada Se tiver mulher sorteira, arrasto tudo lá pra casa Chega a mulherada, vem! Tá bombando a festa na casa amarela Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar O carro tá socado, o som já tá ligado Dez pra cada homem e não para de chegar Tá bombando a festa na casa amarela Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar O carro tá socado, o som já tá ligado Dez pra cada homem e não para de chegar Ah, 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 ah Lembra a casa amarela que é aqui que o bicho pega, viu? É, André! Uh! Casa amarela! Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu